A CNBB com seus 70 anos é um dom precioso do amor de Deus para a igreja no Brasil e de modo especial para cada bispo. Fazer parte da sua história, ser membro da CNBB é motivo de ação de graças a Deus, de gratidão sincera e de alegria. Como é bom conviver com os irmãos bispos em cada regional e em todo o país. Nós nos sentimos revigorados em nosso ministério quando nos encontramos nas reuniões e assembleias. Celebrar 70 anos da CNBB é celebrar 70 anos de comunhão. A Conferência Episcopal tem justamente a finalidade de promover a unidade no episcopado e a comunhão eclesial. Nos momentos mais difíceis, perante tantos desafios pastorais e sociais, a CNBB tem cumprido a sua missão profética, preservando e promovendo a comunhão entre os bispos do Brasil e com o sucessor de Pedro. Desde 70 anos, nós temos uma ocasião privilegiada para fazer memória olhando o caminho, o louvor e gratidão, mas também para olhar o futuro com a esperança que brota da certeza amorosa de Deus nos conduzindo e da presença solidária de irmãos que compartilham alegrias e dores. Celebrando estes 70 anos, nós somos convidados a crescer sempre mais na vivência da comunhão. Hoje, de modo especial, percorrendo o caminho sinodal em unidade com o Papa Francisco. Nós somos chamados a caminhar juntos, a participar cada vez mais e melhor da vida e da missão da Igreja, que através dela, da missão da Igreja no Brasil e no mundo. Por isso, hoje, nós podemos dizer agradecidos. Bendito seja Deus pelos 70 anos de comunhão e de missão profética da CNBB. Nossa imensa gratidão a todos os que têm contribuído para construir a história da CNBB há outros 70 anos. Parabéns à presidência da CNBB, a cada irmão bispo e a todos os que estão a serviço da nossa Conferência Episcopal. A ANSSICA A ANSSICA A ANSSICA A ANSSICA A ANSSICA E aí